Boa noite! Estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje a gente vai bater um papo com o Luiz Otávio, que é criador de Dogo Argentino. Lembrando a todos vocês que as nossas lives são oferecimento dos nossos patrocinadores. Nós contamos com o patrocínio do Canil Border Patrol, que é um excelente criador, uma referência nacional na criação de cães da raça pastor holandês. Todos os cães do plantel são importados com linhagem KNPV, mundialmente reconhecidos. O criador Luciano é uma referência nesse segmento. Então se você está precisando de um cão para defesa pessoal, para trabalhar com faro, para trabalhar em alguns tipos de situação de emprego policial, entra em contato com o Canil Border Patrol, com certeza eles têm o cão ideal lá para te servir. Contamos também com o patrocínio da Dog Protein, essa fabricante de suplementação canina, referência no mercado, a suplementação deles muito bacana. Estamos passando pelo desafio Dog Protein, onde eu estou alimentando meus cães com uma ração de baixa qualidade, há mais ou menos 3, 4 meses, para manter, estabilizar o score corporal deles. E agora suplementando com o Dog Protein, para nós vermos os reais ganhos que a Dog Protein traz para uma alimentação que é bem deficitária, nutricionalmente falando e proteínamente falando, proteicamente falando, a gente fazer esse desafio aí. Então vão acompanhando diariamente, eu estou postando nos stories toda a alimentação deles durante o dia e lá no YouTube agora a cada 20, 20, 15, 20 dias eu vou fazer um conteúdo analítico referente ao desafio Dog Protein. Contamos também com o Centro de Adestramento Delta, o pessoal lá do Delta é uma referência em adestramento, em formação de cães de guarda, cães de proteção. É uma galera assim com conhecimento muito bacana. Já participei de um seminário onde o Delta estava ministrando o seminário com a pessoa do Andinho, manja muito, o Andinho é uma referência nesse segmento, ele é figurante credenciado em diversas provas de realbait, de intervenção policial. Então se tu aí na região tem dificuldade para arranjar treinador, figurante, entra em contato lá com o pessoal do Delta, galera. Eles fazem seminário pelo Brasil inteiro e se na tua região tu não encontra esse tipo de profissional, tu pode simplesmente chamar a galera do Delta, juntar os teus amigos, vocês passam a entender como funciona essa dinâmica e um treinar o cachorro do outro através desses seminários, desses treinões que o pessoal do Delta propicia. Beleza? Galera, um baita abraço também para nossos dois parceiros aí, o canal Falando de Cachorro e o Cortes Dog, os canais autorizados a usar o nosso conteúdo para fazer cortes. E lembrando a todos vocês, galera, é importante mesmo, tá pessoal? Tô cheio de ideia na cabeça, cheio de projeto para fazer, mas para isso eu preciso adquirir alguns equipamentos para fazer conteúdo externo, como microfone de lapela, preciso de mais um tripé, preciso de um estabilizador de imagem, cartão de memória para a gente conseguir fazer coberturas de evento sem ficar se preocupando com cortes e o quanto que tem de espaço disponível. E para isso, eu tô fazendo uma campanha que é uma live por um real. Então, tu tá assistindo essa live? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, se tu tiver pelo YouTube, vai ter a chave do projeto Bandog. Vá lá e faça uma contribuição voluntária, galera. É 100% voluntário para tu não me chamar de mercenário. Eu tô falando para ti, para que a cada live que tu assista, tu dê um real. E se tu tá aí para mim, não te chamar de muquirano, tu também não pode dizer que tu não tem um real, hein? Mas obrigado, tá galera? De verdade mesmo, tem seguidores aqui que já estão colaborando. Eu peguei lá, fiz uma caixinha, separei a caixinha do projeto Bandog. Eu já tô guardando todo esse dinheiro que vocês encaminham pela chave do projeto Bandog, justamente para comprar esses equipamentos. Espero que em breve a gente já consiga adquirir pelo menos o microfone de lapela para dar início a essas matérias, a essas coberturas de evento. Então, muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Agradeço de coração. E lembrando, tá pessoal? É voluntário, porque é só uma questão de cultura. Se tu tem Netflix e fica assistindo filme porque tu gosta, lá na Netflix não tem nada de cachorro. E aqui tem, hein? Então, entra ali na coisa, faz outra colaboração de um real, cinco reais, dez reais. O valor que tu quiser aí, que tu achar que vale a pena contribuir aqui com o projeto. Beleza? Então, esses são os recados. Bora pra live. Luiz, muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a tua história e na sinofilia. Eu fico sempre muito faceiro quando vem criadores aqui bater um papo com a gente. O Luiz, ele é criador de Dogo, então se tu não conhece essa raça, tu vai ter a oportunidade de conhecer. Se tu já conhece, tu vai conhecer agora o trabalho dele, o foco da criação, o tipo de seleção que ele faz, o emprego que ele dá pra esses cães. Então, Luiz, muito obrigado por ter aceito o convite. Seja muito bem-vindo. E se tu puder, pra galera que ainda não conhece tu e teu trabalho, te apresentar aí de uma maneira resumida como que tu chegou na sinofilia, como que tu chegou na criação do Dogo Argentino. Bom, boa noite, Gaúcho. Muito obrigado por essa oportunidade aí. Tu quer um cara aí que dá oportunidade pra vários criadores aí, adestradores no geral, né? A gente preocupa bastante aí com essa parte dos cachorreiros aí que tem no Brasil, né? Que é uma... Infelizmente, são poucas pessoas que fazem isso aí, né? A gente tem que fazer um trabalho meio que cada um por si e é complicado. Bom, então, cara, eu sempre gostei de caça, sim. Minha família sempre foi meio contra essas coisas de campo e tudo. E aí tive alguns amigos que tinham propriedade pra fora e acabei indo com eles. E eles gostavam de caça, tinham vira-latas e coisa e tal. E aí, uma vez, quando eu fui a Arroio Grande, na estância de um tio, de um conhecido meu, foi onde eu conheci o Dogo Argentino, lá por volta de 2000, 2001, por aí. Foi mais ou menos onde conheci. E aí, cara, vi o cachorro caçando e me encantei. E disse que aquilo ali eu queria, eu queria aquele cachorro a todo custo. E aí, busquei bastante, assim, não sabia muito. No início, não sabia muito questão de padrão. Era bem por fora, era bem leigo no assunto, né? Fui descobrir bastante, há um tempo atrás, aí, desde que eu comecei a participar do CFDI, que é o clube do Funcional do Dogo Argentino. Então, que aí fui buscar bastante conhecimento, pessoal mandando bastante PDF, o Jaci, a Ana ali, em geral, né? Então, fui mandando bastante material, fui estudando cada vez mais a fundo a raça, né? Cometi alguns erros lá no início. E aí, consegui adquirir a minha primeira cadela, através de um conhecido, que o rapaz tinha no Uruguai. Era criador de Cimarron e de Dogo. E na época, se não me engano, acho que era o Urkut MSN, que existia na época. E aí, consegui o número, acabei ligando pro rapaz, fechei todo o trâmite e fui no Uruguai pra buscar. E acabei não trazendo com pedigree, porque naquela época eu queria pra caçar, né? Então, não ia mudar muita coisa pra mim e o cachorro ter papel, não. Era aquela mentalidade que acho que todo mundo lá no início teve, preocupado com a caça e o cachorro tendo a funcionalidade e não tendo papel. E me lembro que na época a taxa de importação era bem cara. Era tipo, busquei, comprei a cadela por 800 reais e de taxa de importação era 1.300. Era outro valor de filhote. Então, cara... E aí, olhando hoje o erro que eu cometi lá atrás, eu já podia ter uma linha de sangue muito bem fechada, né? Eu, graças a Deus, já tenho quarta geração aqui na minha casa, né? De cães meus, grátis por mim, todos funcionais, todos testados na caça. De uns anos pra cá, comecei a testar meus cães na guarda também. Sempre cruzei as cadelas com cachorros que caçavam. Isso aí foi uma coisa que eu sempre prezei, né? Pra não perder essa funcionalidade. Mas de uns 5 anos pra cá, mais ou menos, que eu comecei a usar cães testados na guarda também. Na guarda pessoal, né? Que é o... O pessoal confunde muito que o Dogo foi criado pra guarda. Entre aspas. Mas não. Ele é um cachorro que tem que ser extremamente fiel à família. Então ele tem que dar a vida pela família. Essa guarda que o Dogo faz é da proteção familiar. Então se tu tem criança, tu tem esposa, vai entrar alguém na tua casa, esse cachorro tem que ser fiel totalmente a ti. Então ele não pode deixar um estranho entrar sem ele dar a vida por ti. Que é o que o pessoal confunde na questão do Dogo ter sido criado pra guarda e não pra caça, né? Então acho que resume um pouco assim essa paixão que eu conheci o Dogo pra caça, né? E de uns anos pra cá que eu comecei realmente a testar os meus cães na guarda também. Porque até por questão de ter material pra apresentar pras pessoas, né? Que querem... Que hoje em dia muita gente quer o Dogo pra cuidar um sítio, pra cuidar uma chácara. Então acho que o cachorro, quanto mais testado, melhor é pra ti, né? Pra visão do teu canil, né? Sim, com toda certeza. E aí no caso, Luiz, então tu teve esse início, né? Que tu conheceu ele através da caça. E agora pra galera que tá assistindo e talvez não conheça a história do Dogo. Tu acabou de falar, né? O pessoal faz muita confusão. Ele foi criado pra quê? É 100% caça? É caça e guarda? Qual é a história do Dogo, né? Qual é a... Pra como ele surgiu? Bom, então assim, ó. Originalmente o Dogo foi criado pra caça. Se viu a necessidade na Argentina de ter um cachorro pra caça maior, como pumas e javalis, né? Então foi feito esse mix de raças pela família Martinez, Noris Martinez ali, Augustinho e Antônio, que tinham essa necessidade de ter um cachorro pra caça. A questão da cor branca também, que muita gente deve perguntar, e deve ter alguma coisinha, por que o Dogo não pode ser de outra cor e tal. Pela questão do quê? Ele tinha que ser um animal que se diferenciasse daquele tipo de presa que ele era usado pra caçar. Então a cor do javali, a cor do puma, ele não poderia ser confundido com a presa. Então por isso, pela questão de vegetação, da cor branca pra ele dar esse destaque no meio da caçada. Tanto noturna como diurna ali, o pessoal olhar, ver aquele vulto branco, saber que aquilo ali era o Dogo que tava caçando. Entendeu? Então assim, originalmente o cachorro foi desenvolvido pra caça maior. Essa foi a principal atividade do Dogo, foi a caça. Depois foi se criando algumas linhas de sangue, não padrão, como o pessoal confunde, que teve alguns Dogos usados na rinha, algumas linhas de sangue, que também não deu muito certo, mas o pessoal fala até hoje que o Dogo foi criado pra rinha, o Dogo foi criado pra guarda, toda essa função. Mas foi como eu expliquei, o Dogo foi criado pra caça. Mas ele tinha essa função de ser um cão extremamente fiel à família. Então ele tem que dar vida pela família. Ele tem que proteger a família de qualquer invasor que vai chegar na casa. Então é isso que o pessoal confunde da questão da guarda do Dogo. Mas originalmente é caça. Dogo foi feito pelos irmãos Norris pra caça. Certo. E dentro da caça, Luiz, por exemplo, a gente sabe que tem alguns cães que fazem o rastreio, tem alguns cães que fazem o alarde, o encurralamento, outros que fazem o apresamento. Qual é a utilidade do Dogo na caça? O Dogo é um cão de presa. A finalidade dele é agarrar a presa pro caçador chegar, sangrar, enfim. Ele é um cachorro de agarre. Ele foi criado para o agarre. Tem alguns cães, tem alguns criadores, algumas linhas do Dogo, porque como tem cães de faro na raça como o Pointer, que foi usado, ele é um cachorro que ele tem que ventear também. Que a gente chama que é farejar no ar pra sentir a presa. Se a presa estiver perto, ele necessariamente tem que sentir o cheiro da presa e ele tem que ir lá. Por conta, claro, pela questão de ter proliferado tanto no Brasil, os javalis e os animais muito ariscos, se viu a necessidade de usar cães de levante, como americano, veadeiro, alguns mix desse tipo, pra achar. Porque tem porco que anda muito. Então, se tu não tiver um cachorro que trabalhe quieto e procure longe, às vezes tu não consegue caçar. Na Argentina mesmo, eles usam muito o Dogo. Tu não vê quase cachorro de levante lá. Porque também é outro tipo de terreno, diferente daqui no sul, diversas regiões aí a gente vê muito peral de pedra, muito mato fechado, espinho, essas coisas. Na Argentina, às vezes, tu pega uns campos mais limpos que o cachorro dá aquela venteada e arranca e ele chega lá e agarra. Tem muitos caçadores que usam só o Dogo. Tu vai ver uma matilha, tem sete, oito Dogos. Entendi. E agora, em relação, agora que tu falou assim, a matilha com sete, oito Dogos caçando. Algumas pessoas comentam, tu também já falou isso, que o Dogo foi um cão de rinha. E aí eu te pergunto, como fica a questão do temperamento do Dogo com outros cães? Ele aceita, ele tolera outros cães, ele não tolera. Pra caçada tem que ser cães que convivem junto. Como é que é essa questão do temperamento do Dogo? Como outros cães, né? Então, o que que acontece? O Dogo também, quando foi criado a raça, ele foi criado pra ser um cão pra conviver em matilha. Então ele é um cachorro que ele tem que, se tu botar ele dentro de um carro, se tu sair pra um campo com dez, quinze cachorros, independente se é macho ou se é fêmea, ele é um cachorro que não pode brigar. Só que o que que acontece? Isso também é um trabalho que às vezes o criador tem que fazer desde o filhote. de sensibilizar, acostumar em matilha, colocar outros cães junto, entendeu? Às vezes as pessoas, o que que fazem? Deixam um cachorro encerrado no canil e querem sair pra caçar. Esse cachorro, ele não tem contato com animais, ele não tem contato com outros cães, ele não conhece nada. Aí quando chega na caça, ele acaba brigando com outros cachorros. Aí, ah, porque o Dogo não presta, porque ele briga. Mas, originalmente, ele foi criado pra ser um cão pra conviver em matilha. Eu tenho as minhas cadelas aqui, eu saio, pode pegar quem for, a turma de caçador que for, eu boto meus cachorros no meio, eles vão caçar, eles não vão brigar, eles vão agarrar todo mundo junto, entendeu? Isso aí vai muito do trabalho do criador e um pouco também de linhas, assim, que tu vai trazendo, entendeu? Tem muito, agora até não se vê tanto, mas há um tempinho atrás tinha bastante Dogo com uma alta agressividade, que até questão de exposição também, alguns criadores, que os juízes acabavam não conseguindo tocar nos Dogos porque tinha uma agressividade muito alta. E aí acabou se cruzando aqueles cães e acabou gerando filhotes com uma agressividade alta também, com um temperamento forte, né? Então, esses são cães que não toleravam outros cães e é algo que não é tolerável dentro da raça, né? Pela questão de ser um cão criado pra conviver em matilha. É bacana porque a gente escuta realmente muito dessa questão, né? De, ah, o cachorro só, ele não briga porque no momento da caçada ele tá prestando atenção na caçada, mas depois ele vai brigar. Os caras, a gente, como eu digo, tem muita lenda nessa internet, às vezes, de pessoas que não participam dessa realidade, né? E aí, pode falar. Não, e acontece muito dessa questão que eu te falei também, porque, claro, às vezes pega um cachorro com temperamento forte, macho principalmente, que é bem territorialista. Então, cara, dentro do território às vezes acabam brigando, estão sempre separados, mas quando sai pro campo que sabem que tem que trabalhar, eles trabalham. Eu tive problema na minha casa com duas cadelas que no território acabavam convivendo não tão pacificamente, tinha que estar sempre meio que sob supervisão, mas no momento que botavam no carro, deitavam uma por cima da outra e saiam pro campo pra trabalhar. Então, nunca brigaram numa caçada, nunca brigaram dentro do carro e pela questão de disputa de território e algumas coisinhas que eu errei no passado, que infelizmente a gente tem que cortar na carne, não posso botar a culpa na raça, a gente tem que, acho que tem que ser, tem que, fugiu a palavra, tem que assumir o erro de algumas coisas que eu fiz, de não deixar conviverem tanto, entendeu? De separar muita coisa que de repente não deveria ter separado, que eu acabei errando e acabei gerando esse problema um pouco mais pra frente, mas que hoje já tá totalmente controlado. Então eu sei que os meus cães que eu tenho em casa, qualquer um deles que eu levar pra caçar, eu sei que não vai ter briga nenhuma com outros cães de caçadores. A gente pode juntar 10, 15 caçadores com cães de tudo que é tipo, jogar pra dentro do reboque junto com meus cães que não vai ter nenhuma briga. Bacana. E assim, Luiz, a gente sabe, né, tu até comentou ali também, que a construção do dogo foram usadas diversas raças pra se chegar no dogo argentino. E existe algum relato ou se tem conhecimento do que que se pensou ao empregar cada raça, o que que o criador da raça tava buscando quando ele usou a raça A, a raça X, a raça B, ou é uma coisa que ficou só na cabeça deles? Não, não, acho que isso foi bem planejado, né, pela questão, mesmo que nem eu citei o Pointer pelo faro, foi usado o Dog Alemão, foi usado o Iris, o Frald, se eu não me engano, pra dar um pouco mais de tamanho, né, pra não ser um cachorro tão leve, não se prejudicar tanto. Foi usado o Bouterrier, acredito que pela valentia, dos sangues antigos, claro, isso é assim, ó, a gente tá falando tudo de sangue antigo, né, o pessoal não pode confundir com esses cães que a gente vê hoje em dia, né, cães pesados, excessivos, com os cachorros que tinham antigamente. Então antigamente foi tudo usado pra valentia, pra faro, pra tamanho, pra peso, a cor, cão dos Pirneus foi usado pra chegar na coloração branca, o Pointer pro faro, acredito que o Iris e o Dog Alemão pra dar um pouco de tamanho, Dog de Bordeaux pra dar um pouco de peso, então isso aí tudo foi pensado, tanto que não foi uma coisa rápida, assim, né, tiveram bastante problemas nessa caminhada, né, de a gente pegar um cachorro agressivo e não dar certo aquela cruza, e aí ter que repetir com outro tipo de cão, cão com temperamento melhor pra poder chegar pra poder chegar realmente no que é o Dogo, no que foi o Dogo argentino lá em 47, quando o Norris apresentou no Clube de Caçadores, né, que ali ele apresentou realmente a raça, até vou agradecer o maninho aí que me deu umas colas aí, porque é bastante material, e aí eu tive que pedir uma ajuda pra ele, então, foi apresentado o que era o Dogo, depois foi mudado um pouco o padrão e peso, né, foi feita uma recuperação da raça, depois que Antônio faleceu, pelo irmão dele, Agostinho, então foi onde deu alguma, deu alteração no padrão da raça, né, questão de mancha, então isso aí tudo foi coisas que entraram depois, né, porque originalmente era um cão totalmente branco, sem nenhuma mancha. Ah, bacana. agora que tu falando dessa questão do padrão, vamos aproveitar pra talvez o pessoal que ainda não conhece sobre o Dogo, qual é o padrão morfológico do Dogo macho e do Dogo fêmea? Então, assim, pelo padrão apresentado em 73, a altura de ser nele era de 60 a 65 centímetros que teria que ter o Dogo de ser nele, se não me engano, acho que era 42 quilos, mais ou menos. Depois, em 99, apresentado por Augustin na FCI, que foi quando, se eu não me engano, foi aceito 10% da mancha no crânio, na parte da cabeça ali do cachorro ali, devido a essa recuperação da raça, cruzamentos, que foi pegando de um parente, do fulano, do ciclano, que tinha alguns exemplares ainda, pra recuperar a raça e aí começou a acontecer as manchas, né, aí subiu um pouco de 62 a 68 e hoje pela FCI é de 60 a 68 e o peso o peso como é que é a palavra o peso do Dogo até 45 quilos, entendeu, é um cachorro que ele não pode ser pesado, então o peso ideal do Dogo até 45 quilos, às vezes passa um pouco, entendeu, o cachorro bem ossudo, com bastante ossatura, a gente sabe, mas é um cachorro que tu der uma amagrecida ali ele bate os 45, às vezes 46, entendeu, passa um pouquinho, isso é normal, mas claro que a gente mais busca a altura de ser nele, não ser um cão exagerado, um cão não excessivo, né, que a gente, lábio pendente, cachorro que às vezes tu olha não parece um Dogo, é um cachorro que tem muito excesso de lábio, às vezes tu olha parece um mastinho albino, entendeu, então o padrão foi feito justamente pra isso, pro cachorro não se prejudicar na caçada, porque é impossível um cão de 60, 70 quilos, que nem tem alguns relatos aí da raça, aguentar correr 4 quilômetros, vamos botar numa caçada atrás de um porco, é um cachorro que jamais vai conseguir fazer isso, quem dirá, às vezes 20 quilômetros, que é uma caçada longa, tu tá andando com os cachorros aí atrás de um porco, tu anda 15, 20, 25 quilômetros, um cachorro com esse peso não vai conseguir acompanhar, se tu pegar a serra, a peral de pedra, muito menos, né, porque vai estourar junta, vai dar problema no cachorro, excesso de peso, ele vai cansar, quando chegar na presa, já vai chegar cansado, vai se prejudicar, corre o risco de morrer, porque já chega cansado, ele pode ter aquela valentia e tudo, não julgo, entendeu, esses cães, mas é um cão que vai chegar totalmente prejudicado pra presar um javali, por exemplo, se pegar um barrasco mesmo que briga, acostumado a matar cachorro, esse cachorro vai morrer em menos de 5 segundos. E aí eu te pergunto o seguinte, agora que tu já falou, né, da questão do peso, peso excessivo, a gente ainda tá nessa questão do padrão racial, como é que é, por exemplo, a questão da displasia coxo femoral na raça dogo? É uma, ela tem uma boa incidência, uma alta incidência, uma baixa incidência, os criadores têm o hábito de ficar tirando radiografia pra monitorar isso, como é que é essa realidade na raça? Então, infelizmente, a gente tem que tocar na ferida, né, teve alguns estudos aí com várias raças aí e acabou aparecendo o dogo nessa questão, mas eu acredito por alguns cruzamentos mal feitos no passado, com cães que já tinham displasia e acabaram sendo cruzados pelo intuito comercial, entendeu? Então, vamos vender filhote e azar daquele que pegar o filhote e aí acabou tendo um pouco desse problema, entendeu? Isso aí, infelizmente, acaba passando e alguns criadores não se preocuparam nessa questão. Alguns criadores fazem bastante o Bayer, que é o teste de surdez, né, fazem o, a displasia coxo femoral, batem as placas, nós mesmos do CFDA, pra ter a emissão do pedigree do CFDA é obrigado a ter a placa e é obrigado a ter o exame Bayer, entendeu? Pra sair com o pedigree do CFDA, sem isso, não sai, tu não cruza, a mãe pode ter e o pai tu cruzou com outro, com o pedigree, pode ser o cão mais top do mundo, mas ele não tem essas placas e o exame Bayer, o CFDA não vai emitir o pedigree dos filhotes, entendeu? Vai sair o pedigree se é BKC normal? Vai, mas pelo CFDA, que é o clube funcional do Dogo, não vai ter essa emissão do pedigree. Então o clube se preocupa muito com isso aí, justamente pra não acontecer o que aconteceu no passado, né, dessa questão de criadores não tá nem aí apresentar essa questão da displasia e eles acabarem cruzando cachorro sem mais nem menos só pelo intuito comercial e cruzar pai com filha, fazer cruzamentos sanguíneos pra vender. Então isso aí tudo acaba prejudicando a raça, né, e acaba dando essa série de problemas, né. Certo. Tu tá mencionado com frequência o CFDA, né. Aí pra galera que tá aqui acompanhando, o que que seria esse clube funcional do Dogo Argentino? Então, o clube funcional do Dogo Argentino aqui pra nós, né, tem na Argentina também, é o clube que se preocupa com o padrão e a funcionalidade da raça, né. Então é um clube específico do Dogo Argentino, até ano passado a Ana, que é a presidente, ela ia fazer uma exposição do clube, né, até ia vir o pessoal da Argentina pra julgar ali os juízes, né. Então se preocupa em manter esse padrão o racial do Dogo, não deixar o Dogo se perder, a ter esse padrão de altura de cernelha, de ter o peso ideal, ter tudo isso aí. Então é um clube específico da raça pra manter o padrão e não deixar se perder a raça como algumas outras raças estão se perdendo, né. Entendi. E assim, Luiz, como é que tu vê, por exemplo, como criador e também caçador, o futuro do Dogo? Porque aqui no nosso país, a gente tem uma instabilidade legislativa muito grande. É um libera a caça, proíbe a caça, agora libera a caça, agora proíbe a caça, derruba a moratória, libera a moratória, e aí fica nesse impasse. Qual é a atual situação da caça hoje? Ela está liberada, não está. E caso não esteja, porque, né, a última vez que eu tinha ouvido falar em caça, parece que na mudança de governo tinha sido barrado de novo, a moratória, não tinha sido renovado, alguma coisa do tipo. Como é que tu vê o futuro da raça, caso a caça seja proibida? Então, até o último momento, que eu saiba, está liberado, tá, mas eles botaram uma série de empecilhos, já tinha um pouco que tu precisava da inscrição estadual do produtor, do campo onde tu estava indo caçar, proibama ter o controle de quantos porcos foram abatidos naquela propriedade, entendeu? Só que, às vezes, acontecia o que? A própria fiscalização acabava ralando os produtores rurais que estavam liberando a caçada, porque não tem como o que o porco destrói numa noite é irreparável pro produtor, né? E, infelizmente, o Rio Grande do Sul produz muito, produz pro Brasil inteiro, então, eles destroem muito. Eles acabaram trancando um tempo, se eu não me engano, foi de foi na troca do governo ali, eu acho que até setembro do ano passado, outubro do ano passado, a guia de tráfego das armas, tu não conseguia transitar, alguns caçadores foram presos pro porte legal de arma, porque não estavam com a guia em dia, porque não poderia caçar, mesmo as armas registradas, tudo, cachorro, se eu não me engano, foi pra 30 dias o laudo veterinário testando que ele tá apto a caçar, carteira de vacinação, claro, isso era coisa que já era exigida, carteira de vacinação e o laudo já era exigido pro animal tá apto, né, pra caçada ali, certinho pelo veterinário, só que cada vez eles vieram reduzindo mais o tempo que tu precisa teoricamente pagar o veterinário pra ele te dar esse laudo falando do teu cachorro, né, só que o que acontece, o futuro da raça que nem tu perguntou, eu acho que o javali é um animal que nunca vão conseguir extinguir ele no Brasil, porque é um animal que já se proliferou tanto, duas, três crias que uma porca tem por ano, aí tu bota uma média de 10, 12 filhotes, a quantidade de caçadores que tem no Brasil espalhado e não conseguem dar conta, cada vez parece que aumenta mais, então é pouco tempo, aquela leitor ali já chegou numa idade que ela já pode cruzar e aquilo ali já é 10, 12 e aí tu vai ver num lugar aí se prolifera 1.500, 2.000 porcos por ano, entendeu, então é uma coisa que eu acho que eu acredito que nunca mais vai conseguir extinguir no Brasil, até agradeço pra gente não se perder, né, a gente que gosta de caçar bastante, né, que tem esse intuito, então eu acredito que é uma coisa que eles não vão conseguir, eles tentam derrubar e aí vem deputado, vem senador, entra com alguma liminar, alguma coisa e o produtor rural ele também, eu acho que ele tem muita força, que se o produtor ele para, infelizmente ele para o Brasil, então não tem como deixar devastar uma lavoura de soja inteira, uma lavoura de arroz inteira, né, então, e é o que o bicho numa noite ele devasta, são hectares e hectares que ele acaba fuçando ali e trazendo esse prejuízo pro produtor, né, então eu acho que nunca vão conseguir derrubar a caça, eu espero pelo menos que nunca consigam derrubar, né, mas a gente nunca sabe amanhã, entra governo, sai governo e infelizmente no Brasil as coisas só pioram pra gente, né. É, então, eu não acredito no fim do javali, mas eu acredito num cenário onde a caça seja proibida, né, seja por razões políticas, seja por razões ideológicas, às vezes me assombra um pouquinho isso, e é nisso que eu fico pensando, que por exemplo, eu no passado fui um grande assíduo da raça pitbull, e o pitbull quando surgiu, ele surgiu com uma única razão que era o combate entre cães, né, era uma raça focada só nisso. Com o passar do tempo esse esporte deixou de existir e aí a raça se perdeu, pulverizou em 500 funções, em 500 padrões e cada um foi criando o que quis. E aí eu fico pensando em relação ao dogo, se um dia por alguma razão a caça for proibida no Brasil, vocês criadores, a galera do clube tenta criar, já imagina alguma coisa pra tentar manter o padrão funcional do dogo caso a caça seja extinta? Sim, isso eu não consigo te dar certeza porque acho que isso aí é um assunto que nunca foi conversado entre a gente ali, né, nessa questão do clube porque eu acho que a gente não imagina que talvez isso aí vá acontecer, né. porque eles já tentaram um tempo atrás proibir um pouco a caça com cães e aí só podia ser liberado com armadilhas e tal, só que não deu certo, né, tu pegar uma lavoura ali que tem um bando de porco com 30, 40 porcos às vezes, tu montar 3, 4 armadilhas é impossível, entendeu, tu pegar esse número de porcos, né, então eu acho que pela questão financeira, porque isso aí teria que ser uma coisa que o que acontece o Ibama vai ser apertado muito, porque é o órgão fiscalizador disso aí, então os produtores vão acabar apertando demais o Ibama e o Ibama vai ter armadilha suficiente, vai ter esse investimento suficiente pra montar armadilhas em todos os campos onde tem porcos, então, e não é sempre que um porco vai cair na armadilha, né, a feição mais fácil, eles tentaram, se não me engano, na Argentina também tentaram meter uma lei pra proibir caça com cães de agarre, aqui tentaram também, foi derrubado, pra usar só cães de levante, né, o cachorro achou, o caçador vai ali, atira, mata e acabou, só que eu acho que dependendo da onde tá e a situação, dependendo do campo, se é campo muito fechado, essa coisa acaba não, acaba não sendo viável, às vezes tu não consegue ter uma linha de tiro pra matar um porco com os outros cachorros na volta, né, então eu sou um cara mesmo que eu tive arma, tenho CR e acabei negociando as armas de calibre longo porque eu sou um cara que eu sou adepto da faca e cachorro, então as minhas armas iam pra passear no campo só pra me carregar mais peso nas costas, então não adiantava, mas cachorro agarra, eu vou ali, sangue acabou, então acho que é essa a questão, entendeu, e tem muito caçador que caça dessa maneira porque tem uma segurança maior, porque às vezes um cachorro se mexe, entra na linha de tiro, entendeu, e o que a gente sempre mexe quando tu tá com cachorro de agarre, cachorro de levante, evita atirar, justamente pra não dar uma tragédia, já aconteceu bastante, e até caçadores experientes, na hora de apertar o dedo um porco se mexer e acabar valendo um cachorro, acabar matando um cachorro, entendeu, então no momento que tu tem cachorro de agarre, é sangrar, o cachorro agarrou, tu tem a confiança que aquele animal não vai soltar, tu chega com a faca que ali tu tem a segurança total, né. Entendi. E assim, Luiz, só pra gente finalizar essa questão, porque a gente vive hoje um momento meio delicado na sociedade, onde os protelocos vêm cada vez com mais força e cada vez mais loucura pra cima dos cães funcionais. Como fica a situação de vocês, dos cães de caça no Brasil em relação a essa galera? eles tentam proibir, vocês têm essa, vamos dizer assim, esse embate com essa galera ou eles entendem que é uma questão necessária, fazem vista grossa? Não, essa galera dos protelocos aí, olha, vou te dizer, eles estão em tudo que é grupo, né, tu entrar em grupo de sinofilia, vai ter gente pra defender do pobre do cachorrinho, porque, ah, foi pro campo, porque se molhou, porque isso, denunciam bastante as nossas publicações, às vezes tu posta uma foto de um cachorro ali, tu nem botou que é pra vender a ninhada, é um filhote teu que tu segurou por N motivos e tu só expõe pras pessoas conhecerem teu trabalho e no Facebook, principalmente, é denúncia em cima de denúncia, né, e o pessoal que tá denunciando é esses protelocos que estão em tudo que é grupo, né, então tem muito grupo, tem muito grupo fechado que o pessoal tenta selecionar, mas acaba sempre entrando, não tem, é uma raça assim, ó, isso aí insô no Brasil, e se eu não me engano, agora que foi São Paulo, acho que tem mais protelocos do que porco no mundo, e, cara, o que que acontece agora, se eu não me engano, eu tava vendo esses dias botaram no grupo de sinofilia ali que eu participo, eu não sei se foi São Paulo, Rio de Janeiro, que tão tentando, acho que, a venda, acho que querem estipular um número de filhotes pra te vender e se eu não me engano tu já tem que entregar os filhotes castrados, é uma coisa assim, alguma coisa de lei que eu vi o pessoal botando, eu vi só por cima, não cheguei a acompanhar muito assim, porque, cara, tem coisas que eu prefiro não olhar pra não me irritar, sabe, que é um, é umas coisas absurdas que a gente vê, que não, não vai te agregar em nada, só vai acabar te estressando e te deixando mais louco pra isso. É, na verdade, já passou, já, já é lei, o governador já assinou e agora em São Paulo acabou a criação de cachorro, tem que entregar os filhotes castrados, eu até fiz um history falando sobre isso e, as tuas matrizes uma hora vão morrer e a descendência dela é toda castrada, então acabou a criação de raça em São Paulo. O pessoal vai ter que mudar de estado agora pra criar cachorro. ou tu vai ter que fazer por baixo dos panos, né, infelizmente infrigir a lei, que se a gente for ver no Brasil, tudo que tu faz contra a lei parece que tu tá certo e quando tu quer fazer as coisas certinhas parece que tu tá errado, porque as leis vêm só pra te prejudicar, né, eu ano passado mesmo uma ninhada praticamente que eu tirei toda dessa minha cadela que é do canilula de Quilimanjaro, eu entreguei todos os filhotes em São Paulo, tanto macho quanto fêmea, eu fui em várias cidades de São Paulo entregar os filhotes e agora até tô com uma cadela com essa mesma cadela, ela tá cruzando com um cachorro que eu trouxe de Santa Catarina também pra ficar de padreadora do canil e a ideia era vender também pra São Paulo, então já nem sei como é que vai funcionar, porque tem bastante gente de São Paulo que procurou, que queria filhotes, queria alguns que não conseguiram adquirir, né, pela questão de não de eu não ter tido mais filhotes na ninhada, não tinha mais disponíveis, que me procuraram e pediram, que na próxima ninhada queriam os filhotes, né, então agora nem sei como é que é essa função de, tipo, de outro estado tu levar, se tem que entregar castrado realmente ou se é só dentro do estado que tem que ter essa castração, agora nem sei como é que funciona essa lei, vou ter que até me informar um pouco sobre isso aí. cara, como o Brasil é um país de lei estúpida, provavelmente seja só os criadores de lá que tem que castrar porque ela é estadual, então tu vai pegar um cachorro de fora e não vai ser castrado, é umas coisas de Brasil, mas também não tenho 100% de certeza, mas aí, pelo que eu entendi era isso. E assim, Luiz, a gente já falou dessa questão dos protelocos e é legal a gente comentar porque como eu digo, a gente nunca sabe o nível de conhecimento de quem está do outro lado da tela tem. a gente falou sobre a caçada com os cães, os cães de agarra, que o porco luta, que às vezes alguns cães se machucam gravemente ou que os cães às vezes acabam até vindo a óbito e aí eu te pergunto, tem alguma maneira de proteger o cachorro do cachorro não ficar exposto a esse risco ou é uma coisa meio cada um por si tem, por exemplo, algum tipo de proteção, algum tipo de colete que o cachorro possa usar para se proteger daquelas presas do porco? Tem, tem sim, hoje em dia tem bastante bastante gente que confecciona coletes, né? Eu sempre digo que tem que pesquisar bastante, tem um rapaz que se eu não me engano é do Uruguai que fabrica que é esqueci o nome do tecido agora foi até o Manin que tinha passado o contato acho que é corda cordura alguma coisa assim que é um colete que é um material que não asce o cachorro porque tem aí de cinto de segurança de lona encerrada que foi os primeiros eu tive colete de lona encerrada no início que às vezes tu pega uma área de banhada alguma coisa que o cachorro se molha acaba assando na parte do sovaco ali do cachorro, né? Então acaba dando desconforto e tem cachorros que na segunda já não querem botar o colete já não andam com o colete porque acabou pisando mas hoje em dia tem bastante material pra proteção tanto pescoceira pescoceira cone que protege o pescoço protege o peito meio colete que vai até a costela colete inteiro que vai até a parte de trás ali do cachorro claro, assim ó é uma coisa que não é 100% entendeu? porque que acontece daqui a pouco pega numa veia da pata que não tá protegida e tu acaba não conseguindo estancar o sangramento pode entrar na abertura que tem do colete onde o cachorro coloca as patas ali já vi caçadores perder cachorro que apresentou exatamente naquele local então não tinha o que fazer apresentou entrou rasgando e pegou no peito do cachorro e aí às vezes tá meio longe alguma coisa e acabou o cachorro vindo a óbito outros acabaram salvando dependendo do material dependendo da presa do porco acaba passando no colete então é que eu sempre digo tem que cuidar bastante o material que vai usar nesses cães tudo tem uma durabilidade também esse colete aí que eu mencionei desse rapaz cara, tem teste dele com faca se não me engano são 4 ou 5 camadas desse tecido que ele usa e ele bota na parede e ele dá-lhe facada com toda a força e não atravessa de jeito nenhum entendeu? então é algo totalmente da parte de proteção do cachorro é certo que aquilo não vai passar o dente do porco só que que nem eu falei não é 100% seguro não tem como a gente garantir 100% daqui a pouco o cachorro pega mal o cachorro tá saindo pra ajeitar uma feição e pega numa coxa pega em algum lugar assim infelizmente não tem o que fazer é o risco que a gente corre só que é uma coisa que eu gosto muito de lembrar assim o pessoal fala dos caçadores e toda essa função mas cara pelo menos todos os meus amigos que eu conheço que caçam cara é uma raça que é muito desgraçada com os cães a gente tem um cuidado assim ó a gente tem todo tipo de medicação nos kits é uns cachorros que tão sempre com remédio antipulgas carrapato é uns cachorros que comem carne direta alimentação natural aí vem os protelocos defende a ração cachorro nunca comeu ração não entendeu? então é é algo que tipo foi criado pra ser comercial mas a alimentação do cachorro sempre foi a proteína foi a carne então os caçadores eles cuidam demais claro tem alguns casos que infelizmente a gente vê na televisão isso não tem como passar a mão por cima de gente relaxada que tá preocupado com a caça e tu olha os cachorros secos de magro que não tem necessidade mas a gente não pode culpar todos os caçadores por aquela imagem que tem é que nem como eu sempre falo às vezes tu vê um ataque vamos citar da raça pitbull tu vê o pitbull é noticiado no mundo inteiro que aquele cachorro atacou uma família ele matou mas quantas notícias tu vê de um pastor alemão que atacou de um doberman que atacou de um rottweiler que atacou isso aí não é noticiado porque não é polêmico entre aspas entendeu então focam naquela raça e acabam botando o pitbull como um animal desgraçado que não serve pra nada eu tive na minha matilha pitbull que nunca brigou sangue APBT sangue quente só que acabei tirando um pouco pela questão do tamanho era um cachorro que se prejudicava muito porque se judiava era um cachorro leve na boca de um barrasco de cento e poucos quilos virava um pano então um cachorro ali de vinte e seis vinte e sete quilos não conseguia segurar um porco de cento e vinte cento e quarenta quilos entendeu coisa que o dogo já tem o dobro do tamanho e que nem eu sempre falo da questão da matilha é um cachorro pra caçar em matilha ah porque o dogo para um porco sozinho para dependendo do tamanho mas tu tem dois três dogos pra que que tu vai deixar aquele cachorro se prejudicar e tu judiar de um cachorro só sendo que tu pode ter dois três pra fazer o mesmo serviço e um ajuda o outro entendeu então é que muita gente às vezes também fala dessa questão de ah porque ah o meu dogo para porco sozinho beleza eu tive cadela que parava porca sozinha já parou o barrasco sozinho a cadela velha que morreu mas se judiava muito acabava se cortando acabava se endurecia tinha que tomar remédio três quatro dias porque eu ficava toda dura de brigar entendeu às vezes até eu chegar às vezes estavam num local longe tu escutava o guincho do porco mas às vezes dependendo do terreno que tu tá tu demora conseguir chegar no cachorro tu pega o mato fechado com unha de gato até tu conseguir passar numa distância de cinquenta metros tu leva quase uma hora pra chegar porque tu te tranca todo né não tem o que fazer e o teu cachorro tá lá agarrado naquele porco e não vai soltar de jeito nenhum aí no momento que tem dois dois, três cachorros fazendo aquele serviço tu sabe que nenhum vai se judiar né eu te perguntei isso Luiz justamente porque existe essa falsa né percepção de que o cachorro de caça o caçador vê ele só como uma ferramenta descartável foi por isso que eu te fiz essa pergunta pra que quem tá assistindo veja do ponto de vista do caçador criador que os cães tem um valor inestimável pra eles eles fazem de tudo pra proteger e preservar o máximo possível esse cachorro mas assim como situa profissões de risco né como um bombeiro um policial o cachorro de caça é uma função de risco né ele fica exposto agora em relação ao dogo eu vou te perguntar o seguinte eu ia te perguntar do pitbull mas tu já explicou as razões do pitbull a gente vê outras raças também que o pessoal emprega e comenta que também são feitas pra casca grossa como presa como eu ia falar do pitbull e aí eu te pergunto o que faz o dogo ser diferenciado pra caça o que torna ele diferente das outras raças na hora de uma caçada assim ó não querendo puxar tá pra raça que eu crio né mas a gente já parte do princípio que o dogo foi criado especificamente pra caça grossa entendeu então foi um cachorro originalmente criado pra isso assim como um pastor alemão foi criado pra pra fazer a ronda do perímetro e ser usado pra pra função dele o dogo teve a função dele então a função dele foi o que é a caça então eu acredito que o que diferencia bastante ele questão de peso tá que é um cachorro que tem peso pra pra às vezes um dogo dependendo do tamanho do porco não que as outras raças não façam isso entendeu às vezes as pessoas confundem muito isso aí não é que ah eu puxo o saco pro meu lado ou porque ah porque eu crio o dogo eu já tive outras raças e a raça que eu mais me adaptei nessa questão foi o dogo eu acredito que a valentia é um cachorro que morre no dente do porco questão de tamanho eu acho que o pulmão que ele tem entendeu é um cachorro que tem um preparo gigante tem bastante preparo diferente que nem tu citou ali o presa já vi presa trabalhando já vi rottweiler trabalhando na caça no Uruguai entendeu umas tipo cães mais pesados que o pessoal soltava em cima depois que os cachorros tinham parado o porco esses cachorros de agarro vinham sempre na coleira quando chegavam em cima do porco soltavam justamente porque pela questão de não ter tanto pulmão pra aguentar essas longas distâncias né então o dogo já foi criado por essa questão de aguentar de ter essa resistência não interessa se tá frio se tá calor ele tá ali ele não quer nem saber é um cachorro que ele tem preparo claro sempre falando do padrão racial tá aquele dogo ali com 45 quilos com aquela altura entendeu pra não se prejudicar pra passar no mato toda essa questão então eu me adaptei muito mais com o dogo nessa questão foi que nem eu disse já tive outras raças mas o cachorro mas o cachorro que pra mim mais serviu nessa questão e o cachorro que eu mais me valentia na questão de meter a boca e não soltar por nada até eu chegar de matar a porca e ele tá agarrado pra mim foi o dogo e que nem eu falei é um cão que foi originalmente criado pra caça eu não posso a gente também não pode ser hoje eu tô aqui nem tudo nisso da live aí me trancando todo hoje o pé tava travadão mesmo hoje eu travei do começo ao fim da abertura eu acho que a gripe tá louco que afetou a gente não pode ser hipócrita nessa questão entendeu acho que dependendo do cachorro tu treinando tem esse cachorrinho acho que é o Jade Terreira aquele aqui no toalha é um rato e a valentinha que tem aquele cachorro pra agarrar um porco nos Estados Unidos tem muito vídeo daqueles cachorrinhos agarrando porco só que é um cachorro que jamais vai parar um porco porque não tem tamanho que foi a questão que eu falei do pitbull tu ter de repente 4, 5 pit dependendo do tamanho do porco é uma barbada tu parar agora de repente 4, 5 pit é o trabalho que dois dogos fazem entendeu então te diminui um pouco do custo te diminui um pouco desse cuidado entendeu e é uma raça que cara vou defender com unhas e dentes porque é a raça que eu crio e é a raça que eu mais me adaptei nessa questão de caçar e é um cachorro que tu tu usa pra tudo se tu tiver que botar sei lá num veado e tu ensinar a caçar um veado ele vai ali ele vai agarrar ele é um cão de agarre onde tu ensinar ele a pegar ele vai pegar se tu precisar de uma vaca braba dentro de uma mangueira e tu atiçar um cachorro e tu ensinar ele a pegar a gente sabe vai ser um estrago numa vaca mas ele vai pegar ele não vai soltar por nada entendeu então eu acho que é um cão que ele tem que ele tem multifunções assim assim como na Argentina já foi usado pra faro foi usado como cão guia foi usado como cão policial mas é um cachorro que eu acho que pela questão de ter uma boca muito pesada acabou não dando tão certo entendeu porque se tu vai comparar a mordida de um pastor alemão de um male com a mordida de um dogo o estrago é muito maior de um dogo do que de um male por exemplo porque a questão da polícia mesmo é imobilizar o vago ali é imobilizar até os outros policiais chegarem ao gemar aquela pessoa e deu aí tu imagina um dogo agarra do braço ele sacode ele sai com o braço pendurado um pitbull a mesma coisa ele tem aquela ferocidade de sacudir de rasgar então tem umas mordidas mais pesadas então eu acho que a gente tem que botar acho que cada cachorro foi criado por uma função específica e o dogo foi criado pra caça então se é pra caça vamos usar ele na caça certo e agora entrando um pouquinho na tua criação qual é o foco da tua criação por exemplo é a caça a guarda a exposição um pouquinho de cada como é que tu pensa aí na linha dos teus cães bom então eu desde o início quando eu comecei a criar sempre foi voltado pra caça então meus cachorros o meu foco é caça é manter a funcionalidade da raça pra não se perder foi criado pra isso vamos usar o dogo pra isso é um cachorro pra não ter medo entendeu então eu crio pra vender principalmente pra caçadores então o meu foco é que tu vai adquirir um filhote meu claro assim ó é que nem eu sempre falo ninguém pode garantir uma linhada 100% vai ter cachorro mais firme de boca vai ter cachorro mais ou menos entendeu o criador que olhar pra tua cara e dizer ah eu garanto 100% da linhada pra mim esse cara é mentiroso infelizmente a gente tem que tocar na ferida muitos não vão gostar disso que eu falei agora mas a gente tem que cortar na própria carne não tem como tu garantir mas aí o que que acontece vai da tua criação e do que que tu tá ensinando pros teus filhotes né então tu vai pegar ali um filhote tu vai trabalhando ele até três meses tu vai formando uma mordida tu vai tu vai dando tu vai te sensibilizando com barulho de garrafa pet com pedra com isso com aquilo então tu vai dando obstáculos pra aquele cachorro pra quando ele chegar numa certa idade ele não ser um cachorro medroso não ser um cachorro que recue então que nem eu falei lá no início de uns anos pra cá eu comecei a testar os meus cães na guarda embora eu tivesse certeza que qualquer trem que entrasse na minha casa nenhuma das minhas cadelas ia me deixar empenhado tenho certeza que elas morderiam entendeu claro são cães o que que tu vê hoje eu trabalho com a raça pra guarda pessoal não trabalho com guarda territorial que é o que o pessoal confunde então eu trabalho porque tu sabe também que eu tenho empresa de segurança então eu uso os cães em alguns eventos que eu trabalho nessa questão da guarda pessoal só que é um cachorro que eu tenho que ter o controle da hora que eu sair pro campo e atiçar um cachorro mandar pegar e tu sair correndo do meu lado pra nós agarrar um porco esse meu cachorro ele não pode perder o foco da caça e te atacar então eu já trabalho desse sistema de quando eu boto a mão na coleira e mando cuidar quando eu dou aquele certo tipo de comando o cachorro sabe que ali naquele momento ele tá fazendo uma guarda pessoal e no momento que eu tirei ele pro campo ele tem que ter esse discernimento que é o que o pessoal sempre fala ah, mas o dogo que caça ele não pode fazer guarda não ele faz a guarda vai tudo do teu treinamento o problema é que muitas pessoas não tem essa informação e não sabem fazer e não procuram um profissional pra ajudar e aí falam essa questão de ah, o dogo que caça ele não pode fazer guarda o dogo que faz guarda ele não pode caçar o dogo que faz guarda ele é perigoso pra família não, isso não existe isso são cães sem controle e pela pessoa não tem aquele aconselhamento entendeu eu mesmo todos os filhotes que clientes adquirem eu dou esse suporte de ah, aconteceu qualquer problema me procura o que que aconteceu ele tá com 5, 6 meses ó, esse cachorro ele tá tentando se impor pra cima de ti tu precisa fazer isso fazer aquilo mesmo de longe a gente sempre tenta prestar essa consultoria eu tenho adestradores amigos meus que trabalham na parceria também que se precisa alguma coisa eles falam diretamente com esses clientes entendeu porque a gente sabe que infelizmente nem todo mundo tem impulso pra ter um cão de grande porte e às vezes eu acabo selecionando um pouco o tipo de cliente que eu vou vender porque eu sei que um cachorro desse tamanho não vai dar certo ele não vai ter o controle por exemplo tu tem criança em casa se ele não botar um limite a brincadeira do dogo vai pisar o teu filho porque ele é um cachorro bruto entendeu ele é um cachorro grande ele vai pisar a tua criança mas não é pela maldade é pela questão dele querer brincar só que ele tem um tamanho grande é diferente de um poodle que vai brincar com teu filho do que um dogo que se ele pular ele botar a pata ele vai derrubar a criança no chão então só voltando um pouco ao assunto ali da questão que tu me perguntou então o foco é a caça tá mas eu treino justamente essa questão da guarda pra testar a valentia dos meus cães então a gente faz N situações entendeu tanto de eu dando comando com os cães como os cães presos e os guris acabam entrando e invadindo e indo pra cima do cachorro pra ver se aquele cachorro vai recuar mesmo ah eu não tô perto esse cachorro vai recuar ele vai fugir porque tu não tá perto ele não vai ter essa coragem não cães eu nunca tive esse problema se algum dia eu tivesse descartaria na hora entendeu porque o dogo ele não pode ser medroso ele tem que ser um cão valente o agressor veio pra cima ele tem que ir pra cima junto então testo nessa questão entendeu pra poder tentar buscar o melhor cão possível embora a gente saiba que o melhor não existe né é impossível assim tanto às vezes a questão ali de se a gente for seguir arrisca mesmo o padrão cabeça tudo toda essa parte do cachorro né o dogo ideal infelizmente hoje ele não existe nesse aspecto entendeu de olhar a morfologia dele quem tem o olho clínico algum defeitinho vai achar tu não vai achar o cachorro 100% eu sempre brinco que o cachorro o melhor cachorro que tem é o da próxima linhada eu sempre brinco isso e assim Luiz no universo dos cães funcionais principalmente na galera de guarda existe uma barreira mental muito forte em relação às exposições principalmente as morfológicas e eu vi que tu comentou ali antes que o clube ia fazer uma exposição e tal eu queria saber a tua visão por exemplo tu é um cara que se preocupa com o padrão morfológico dos teus cães ou tu tá mais preocupado só com a função e não tá nem aí pra critérios morfológicos não o dogo pra mim ele tem que ser um conjunto ele tem que estar com aquela morfologia o mais próximo possível do que foi escrito pela família Norris e tem que ser um cachorro extremamente funcional às vezes pode ter um defeito uma extração de cola um pouco mais baixa entendeu algo que não vai atrapalhar mas é um cachorro totalmente funcional a parte de disposição infelizmente assim ó eu sou um cara que eu sempre tive pavor acabei entrando um pouco pra titular os meus cães e conhecer um pouco desse mundo né bom tu sabe ali no grupo ali que eu sempre fui um cara que eu bati muito nessa tecla porque infelizmente assim ó tu formei um juiz especializado na raça e o cara dizer ah o fulano vai julgar a raça do go argentino cara às vezes é uma piada que tu vê entendeu um cachorro que às vezes tu olha ali ah ele tá mais magrinho um pouco é um cachorro musculoso mas tu olha tu vê que aquilo ali é um padrão de do go argentino mas aí quem ganha é o cachorro que tá do lado que tem uma cabeça abuldogada que tem dois metros de lábio caído pra baixo que tá gordo roliço entendeu e o juiz acaba dando pra aquele cachorro porque é do fulano é do ciclano é de um canil renomado entendeu então infelizmente na exposição não só na sinofilia mas acho que em todos assim no geral acaba acontecendo isso aí e eu acho que isso aí é uma coisa que prejudica demais entendeu poderia ter muito mais criador muito mais criador participando de exposição se realmente eles adentrassem nesse critério do padrão olhar o dogo e tu vê assim entrar um bicho de 60 quilos na exposição isso não é padrão da raça e ter um dogo de 42 quilos aquele de 42 era pra ganhar na hora era pra olhar pra um cachorro olhar pro outro e assim aquele de 60 quilos tu nem olhar tu não julgar ele tu já dá direto pro outro porque é um cachorro que tá dentro do padrão então isso aí o pessoal não se preocupa e é uma coisa que se perdeu muito na sinofilia a gente vê nas outras raças aí cara tem cães que bom tu acompanha aí o mundo aí tu vê cada cachorro que a gente se apavora como é que aquilo ali ainda sobrevive sabe o que estão fazendo com todas as raças em geral e se tu for ver na Argentina mesmo lá que sempre tem a prova do dogo do ano que cara ele pode ter ganho mil exposições ele é o número um do ranking ele é o cachorro mais top do mundo e chegou na hora da gaiola ali porque cara é posto a fogo o cachorro é testado a fogo não tem lá pra eles por isso que o nome já é o dogo do ano então eu até tentei fazer uma parceria pra mandar uma cadela minha pra lá entendeu por enquanto ainda não fechou mas eu tenho esse projeto de enviar um cão pra lá pra poder participar das exposições e ser testado no dogo do ano porque eu acho que pra mim é um sonho isso aí é um dos sonhos que eu ainda quero realizar alguns criadores que eu quero conhecer lá porque se tu for ver na Argentina ah Buenos Aires e essas cidades cara os criadores top não estão estão lá em Catamarca estão no interior esses caras que tu não vê citar nomes e tudo esses são os caras que se preocupam com a funcionalidade do cachorro e é os dogo mais top estão no interior estão escondidos e a coisa que tu não vê porque eles não estão preocupados com o comércio deles né e aí esses outros criadores de lá foram os cachorros os melhores ganharam N títulos no Brasil em tudo que é lugar e quando chegou na prova do dogo do ano disparar do porco né então tem bastante coisa assim e da questão dos protelocos também na Argentina tem isso aí e a prova do dogo do ano ano passado teve que ser fechada porque é justamente por causa disso antigamente era feito em praça pública então todos assistiam aquilo era um marco histórico ali pra eles né era a prova do dogo do ano juntava multidões pra ver a questão que tinha o puma no cativeiro ali pro dogo provar valentia e mais o javali então esse ano já faz um bom tempo que foi abolido o puma né e o javali esse ano a prova acabou tendo que ser fechada por causa dos protelocos que tentaram a todo custo não não deixar a prova sair e se não me se não me falha a memória o cachorro que ganhou a prova do dogo do ano tinha oito ou nove anos já era um cachorro que tava praticamente aposentado e foi o cachorro que foi lá e meteu a boca mas teve muito dogo afamado ganhador de títulos os top das exposição que chegou na hora do combate ele disparar do porco entendeu então isso aí pra mim já seria um critério de descarte imediato do cachorro porque a principal função dele ele já não não tem entendeu aí tu postar uma foto num cachorro com colete tu fazer uma propaganda que aquele cachorro caça ou tu botar dentro de um chiqueiro com leitãozinho que é inofensivo aquilo ali qualquer cachorro pega agora na hora do combate realmente são poucos né tem muito criador lá tem a gente tem que tirar o chapéu de gente que bota cachorro no ferro sem colete sem nada que vai pra exposição com as marcas de batalha que a gente chama que tolha a cicatriz por todo o corpo ele tá na exposição só que às vezes infelizmente esse cachorro não ganha porque o fulano do lado é mais conhecido do que o gaúcho que tá ali que tá há pouco tempo entendeu ou porque o pessoal não gosta do gaúcho porque o gaúcho protege a raça protege a funcionalidade ah o gaúcho é um cara que ele não tá nem aí ele acha que o padrão é dele não mas tu tu preserva aquele padrão racial do dogo entendeu só que tu não baba o ovo dos juízes então infelizmente acaba acontecendo isso aí eu já participei de exposição né pela CBKC na época do Iron e eu vejo por exemplo na minha total ignorância porque uma coisa é eu ir ali em uma duas três posições e outra é eu me envolver num corpo técnico de uma entidade como a CBKC mas na minha total imbecilidade aqui eu acho muito complicado por mais que eles tentem justificar e explicar porque eu já conversei com algumas pessoas na época que eu fui montar a federação inclusive fui muito bem assessorado pelo presidente do Quenel Clube lá de Floripa se eu não me engano acho que era o senhor Fernando o cara era fantástico ele era um ex-criador de boxe era um cara gente boa demais então eu conversei um pouco com essa galera da exposição mas na minha cabeça aqui como eu sempre digo de burro é quase impossível eu acreditar na capacidade técnica de uma pessoa avaliar um grupo porque eu acho que às vezes o erro está aí o juiz ele avalia o grupo e num grupo às vezes tem lá 10, 12, 15, 30 raças agora se fosse uma avaliação individual tipo vai ser um juiz por raça e aí ele é especialista dessa raça eu acho que as provas morfológicas principalmente da principal entidade que é a CBKC eu acho que elas teriam um retorno melhor para os criadores porque eu acho que seria mais interessante por exemplo a galera do Dogo julgar o Dogo do que o cara que a vida inteira foi criador de Rottweiler e aí do nada ele vai lá criar o Dogo vai lá avaliar no caso o Dogo e outros grandes grupos um sabujo coisa do tipo então nesse sentido eu acho que o que eles pecam nesse aspecto mas tu sabe que eu acho que até poderia assim o Gaúcho essa questão de grupo sabe mas tu botar pessoas qualificadas a isso por exemplo ali é Pinscher Schnauzer na categoria só que eu acho que o mínimo é esse juiz ter um estudo do padrão racial daquela raça que ele vai julgar entendeu tu falou da questão de julgar cara eu é uma coisa complicada de citar porque tem tanto aqui no estado como em outros estados especializada da raça do go argentino tá e cara pô é especializada daquela raça entendeu então o mínimo que tem que ser é um juiz qualificado pra julgar aquela raça ele tem que ter o estudo daquela raça e poder julgar só que o que acontece tu chega ali pra ver o juiz julga mas ele não tá nem aí pro padrão entendeu então se na própria especializada da raça de cara não tão nem aí pro padrão e tão dando pro fulano que tem nome entendeu fica difícil e outra coisa é tudo gasto as exposições aqui em Pelotas mesmo que eu levei pra participar cada exposição as três pistas ali tu arranca em 200 reais de inscrição aí tu pega um Luiz Otávio da vida que se arrisca a apresentar o cachorro não tem nome ninguém me conhece só vi um cara passando com o Dogo ali e aí do lado o fulano tá apresentando uma abominação tá competindo com a minha cadela mas o fulano é filho de ciclano que é internacional que é isso que é aquilo que é handler há 40 anos que conhece todo mundo entendeu vai pesar o meu cachorro pode ser o mais top do mundo mas vai dar o que vai dar pro fulano que já é conhecido eu tô entrando nesse mundo hoje entrando não já até saí desse mundo né porque é só gasto tu só dá dinheiro pra essa instituição que não te agrega em nada ah te agrega um título ali a minha cadela é campeã pan-americana falta uma pista pra ela fechar o brasileiro entendeu tô pensando se eu vou levar na exposição pra fechar o brasileiro porque pra mim isso aí ela ser campeã brasileira ah pode agregar um pouco no valor do filhote pode mas eu tô preocupado em não deixar a minha linha de sangue não deixar a funcionalidade do dogo se extinguir entendeu então esse é a minha prioridade a pista pra mim não é a prioridade porque aquilo ali é uma corja entendeu ou tu entra de cabeça nesse mundo ou tu paga um absurdo por um handler profissional apresentar teu cachorro só que aí tu arranca em 100 200 300 em cada pista mais o tempo que ele leva pra ficar com teu cachorro pra apresentar aí tu vai ver numa brincadeira numa exposição tu gastou 1.200 1.500 reais pra fazer ser bonito entendeu é esse universo ele é complicado eu lembro que na época do Iron eu passei por isso na época existia um criador de potivailer e um de labrador que eram assim os top dos top das galáxias no Brasil e um dos handler comentou isso comigo na minha época eu tava falando de pitbull meu negócio era pitbull eu falei cara onde esses dois botar o pé eles ganharam tipo ninguém desbanca onde eles botar o pé eles ganham não importa o cachorro que pise na pista então realmente tem isso infelizmente tem isso né ô Luiz Luiz vou começar aqui as perguntas quase todas a gente já respondeu principalmente as de guarda né mas vou fazer aqui a que a galera mandou vamos ver aqui tá vemos alguns dogos argentinos se destacando na guarda e proteção assim sendo por que não cães de cores diferentes por exemplo um preto um tigrado um fulvo tinha dado uma travadinha na live então pela questão do padrão racial do dogo o dogo foi criado na cor branca justamente porque era um cão de caça então tu quer um cachorro pra guarda um tigrado alguma coisa tem outras raças que tu poderia usar o padrão racial do dogo é a coloração branca né então é o pessoal o pessoal quer puxar pra essa questão da guarda eu defendo bastante também de usar o dogo na guarda é um cachorro que com treinamento certo e adequado é um cachorro que é uma máquina que tu tem nas mãos acredito que dependendo da linha de sangue que tu trabalhe tu pegar cães agressivos é um cachorro que faça essa guarda territorial entendeu mas eu sempre bato na tecla que tem que ter treinamento não adianta é um cachorro que tu tem que ter ele na mão tu precisa ter controle desse cachorro pra não causar acidente porque a gente sabe que é um cachorro que tem força tem uma mordida pesada não é pra qualquer um entendeu então eu acho que assim ó pela questão da cor o porquê não ter tem gente que até brinca ah o dogo ele se prejudica na guarda porque ele é branco então o vagabundo consegue enxergar o cachorro de longe e aí eu rebato bom então esse é bom porque o vagabundo vê que tem um cachorro ali antes e ele nem vai querer entrar e não vai tomar uma mordida então a gente brinca mas da questão da coloração é um padrão racial o padrão do dogo é a coloração branca então não tem como tu mexer é que nem tu pegar um Rottweiler que é preto com amarelo e tu querer começar a botar o Merle no Rottweiler entendeu uma coisa que não existe um pastor alemão Merle entendeu então são coisas que não tem aquele padrão o padrão é pra ser seguido ah tu quer ah mas eu quero um cachorro preto pra guarda procura outras raças que vai ter aquela coloração e vai te prestar esse serviço que tu quer o dogo tem que ser branco originalmente um cão pra caça então ele precisava uma coloração branca pra se destacar na vegetação pois é cara agora tu falou duas coisas que é vou abrir um parêntese aqui primeiro a cor branca eu sempre falo gente quem fala isso pelo amor de Deus me sangra o ouvido sabe ah e o branco não serve pra guarda eu vivi acho que oito nove anos em sítio já falei isso em diversos sítios distintos nunca a palavra é essa nunca alguém chegou a 100, 200 metros do portão do sítio antes que meus cachorros já estivessem latindo entende porque o cachorro escuta principalmente numa região mais isolada escuta o carro chegando escuta alguém caminhando escuta então os cachorros já começam a latir então a cor do cachorro pouco importa e se no pátio a pessoa enxergar o cachorro tem duas situações a primeira é como tu mesmo disse que bom o cara nem entrou não me incomodei e segunda é que depois que ele entrou se ele achar o cachorro provavelmente já seja tarde demais já não importou mais a cor do cachorro de novo entendeu então é umas coisas de internet que a galera viaja tudo depende tudo depende também de onde o cachorro tá né Gaucho o cachorro tá sentado no portão tu enxergou ele de longe aí pode ser a coloração que for mas daqui a pouco o cachorro tá deitadinho numa vegetação embaixo de uma árvore escondido fez aquela ninheira nas folhas ali cara tu não enxergou quando tu pulou pro pátio tu já vai ver o cachorro já tá em cima de ti aí nego véio corre ou reza pra ele não ser bravo entendeu porque não tem o que fazer exatamente tinha um amigo meu que ele falava isso ele tinha a Mali aí depois ele ganhou um dogo ele falava justamente isso da cor branca eu digo cara não acha um cachorro branco no pátio só se tiver com todas as luzes acesas e daí uma vez ele mandou um áudio no Luiz Cingaúcho do céu agora eu entendi o que tu fala porque a luz da varanda tava ligada só que ele tava mais pro pátio assim pro gramado cara eu fui lá e chamei chamei quando eu vi ele já tava tipo dois, três metros e quando eu vi ele branco já era onde a luz da varanda tava chegando ele falou ah se eu fosse um bandido eu já não conseguia mais fugir porque e ele tava vindo pelo gramado o gramado tava escuro mesmo ele sendo branco não dava pra ver o cachorro sabe e a segunda questão cara que agora até é legal tu ter tocado nesse assunto eu vou também aproveitar esse parêntese cara eu não entendo essa galera hoje em dia como tu disse se existe um padrão o nome já diz é padrão não pode mexer é padrão tem que ser daquele jeito se tu quer fazer diferente cria outra coisa cria tu pode usar como base o que tu quiser mas muda o nome eu sei porque eu tava esse tempo atrás num grupo como eu disse eu saí dos grupos tudo fiquei só nos grupos dos amigos grupo de cachorro eu não participo mais porque é muita loucura é todo dia os negros discutindo o mesmo sexo dos anjos aí a gente tava falando justamente o cara quer ter pitbull mas ele quer ter o pitbull do jeito dele aí tu fala cara mas isso não é um padrão não mas quem é aqui agora tu virou juiz de exposição agora tu é o criador da CBKC que tem que falar em padrão eu digo cara então tu não tá criando pitbull tá criando alguma coisa partindo de um pitbull mas tu não está criando é que nem por exemplo eu quero criar dogo ou tigrado não tem como cara tu tá criando alguma coisa que não é dogo né mas seguindo aqui a linha Luiz só complementando um pouco isso aí e eu já ouvi muita gente falar que o da questão do do peso do dogo que quanto mais pesado e maior mais ele vai assustar o cara de entrar aí um dia até eu rebati no grupo eu digo claro imagina um dogo com 80 quilos eu pulo no pátio eu fico atrote do lado dele correndo na volta ele não consegue me pegar nunca porque é roliço ele vai tropeçar vai cair ele pode me pegar rolando me derrubar mas agora vocês ah porque o dogo grande ele vende ele é bonito ele se impõe o pessoal tem medo cara um dogo no padrão tu já vai ter medo dependendo do cachorro tu conhece ele tu pegar um male pequeno tu sabe o que é o cachorro cara tu já vai ter medo tu não vai arriscar tu não vai querer o pitbull é pequenininho os caras tem medo no pitbull se tu pegar um APBT passou o cachorro tá com aquela conchectomia e tu olha pro cachorro o bicho pode ser um manso a dar com pau se mijar a perna abaixo tu olha pra aquele cachorro com as orelhas pegadas tu já fica com medo tu diz ah o bicho deve ser brabo o bicho é isso o bicho é aquilo então cara tamanho, cor isso aí pra mim é independente entendeu mas essa galera tem isso aí também de que nem tu falou ah eu quero tal cor eu quero isso o cara cruza faz bandog faz mix que também os caras nem sabem o que é a palavra bandog hoje cruzou cheats com pudro vira bandog hoje em dia pra essa galera então os caras não tem ali um projeto não sabem o que é um projeto bandog o tempo que demora até tu chegar naquele F4 e começar toda a função então a galera fala muito isso aí mas enfim vamos seguir porque senão nós vamos até meia noite conversando meu velho aqui ainda dentro da questão morfológica tu acredita que o padrão do dogo argentino seja muito restritivo e ao teu ver o que poderia melhorar cara eu acredito que restritivo não pela questão da caça tá é um cachorro que altura e peso ideal pra questão como foi criado na Argentina os espinhos entendeu ele não poderia ser um cachorro muito alto pra poder passar naquelas espinheiras então tem tudo isso aí um cachorro alto se prejudica se tranca naquilo ali um cachorro pesado demais ele já não vai conseguir acompanhar um cachorro leve demais talvez se prejudique naquele combate corporal com a presa entendeu então eu acho que não deveria mudar nada eu acho que deveria mudar um pouco a conscientização de alguns criadores entendeu de se preocupar em manter esse padrão em manter pigmentação nos cães pra ter essa proteção a mais do pigmento a gente vê muito cachorro muito fraco de pigmentação com lábios quase totalmente rosados entendeu com bem pouquinha pigmentação a trufa ali é pigmentado mas não é tanto entendeu então eu acho que o que falta é a conscientização de grandes criadores eu não tô falando nem de pequenos que nem eu entendeu que é de uma cidadezinha pequena pelotas aqui entendeu que não sou conhecido acredito que vai ficar conhecido aí por bastante gente aí graças a tua oportunidade mas eu acho que falta essa conscientização desses criadores e eles ter a vergonha na cara de poder cortar na própria carne não passar os problemas adiante entendeu nasceu com mancha em cima do lombo que não é permitido não emite pedigree eu nunca tive esse problema até a última ninhada nasceu um filhote meu com mancha na cola o que que eu fiz não emitiu pedigree daquele filhote entendeu ou poderia ter emitido pedigree e embaixo observação não apto a reprodução um criador sério deveria fazer isso entendeu então eu acho que falta muito porque eles tem essa questão comercial então ah eu não vou deixar de vender eu vou vender um cachorro com mancha no lombo ou mancha na cola e azar o cara que cruze lá com mancha nos dois olhos azar passa entendeu azar pro padrão e tem criador grande fazendo isso eu acho que o que falta é conscientização dessa galera certo aqui ó a galera tá preocupada com a cor do dogo mesmo hein o que acha de um possível movimento que buscasse trazer outras cores além do branco para o dogo eu acho que essa galera tem que criar perro pampa perro pampa é preto aí é de boa foi usado o mix do dogo se eu não me engano com a staff e saiu o perro pampa argentino é um dogo preto só isso que eu dei pra falar quer outra cor perro pampa e aí tu vai ter aquelas qualidades do dogo com uma outra coloração é o que mais batem é isso aí mas eu acredito que isso aí é muito pela questão da guarda mesmo gaúcho sabe que o pessoal defende muito isso aí da coloração do branco não ser viável pra tu que tem casa porque o vagabundo vai enxergar teu cachorro e aí eu acho que isso aí se dissipou tanto que essa galera quer outras cores no dogo ou pela questão que não sei se vai ter essa pergunta mais adiante ou não da questão que ah dogo tem muita dermatite e problema de pele entendeu isso aí o que que acontece hoje a gente ainda tava comentando num grupo ali dessa questão cara a maioria às vezes dos criadores o filhotinho ali ele fica até três quatro meses no piso bonitinho usa produto de limpeza o cachorro é fraco de pigmentação a pigmentação traz essa proteção natural pro cachorro entendeu então às vezes o cachorro é um pouco pigmentado a probabilidade de acontecer é um pouco mais alta só que o que que acontece é que nem aqui em casa minhas cadelas dão cria na terra depois que lambeu fez tudo levo pra caixa maternidade mas aqui não tem frescurinho já lampadazinha ligada pra aquecer os filhotes entendeu é no ferro o cachorro tem que criar essa imunidade é que nem às vezes a gente brinca com criança andar de pé descalço pegar uma coisinha que caiu no chão comer naquela regrinha dos três segundos porque vai criar imunidade a mesma coisa é com o filhote onde tu apresentar a terra a grama esse tipo de ambiente pra ele o mais cedo possível mais cedo ele vai gerar essa imunidade contra uma dermatite entendeu alguma coisa do tipo que o pessoal tem essa preocupação ah o canil é todo limpinho é todo bonitinho e é isso e aquilo eu lavo todos os dias às vezes o produto de limpeza a clorofina aquilo ali acaba causando uma irritação na pele do cachorro às vezes a umidade do canil que o cachorro fica acaba causando uma irritação na pele do cachorro e não só do dogo isso é no geral pega um cachorro do teu e deixa ele sempre num lugar úmido uma hora vai dar um funguinho na pele dele entendeu porque ele tá sempre molhado então só que a galera tem isso aí e eu acho que acredito também de essa questão ah o dogo muita gente diz que o dogo é albino mas albinismo é totalmente sem pigmentação o dogo não é albino branco não é albinismo que é o que também muitos confundem então eu acho que é dessa questão acho que o pessoal tenta botar um pouco da cor também além da guarda dessa questão de ah o dogo não ter dermatite não ter doenças de pele não ter isso não ter aquilo entendeu que de repente com a coloração isso não vai acontecer certo aqui tu respondeu no início ali né mas vamos só dar uma pinceladinha aqui pra ficar bem claro pra galera os dogos são bons para a proteção e para a guarda bom então é aí a gente acaba voltando no assunto né na questão da guarda é um cachorro extremamente fiel à família então ele tem que defender a família tá ele é um cão que ele faz guarda faz guarda nessa questão nesse intuito de dar a vida pela família e eu acho que tem bastante gente trabalhando o dogo pra guarda eu acho que como qualquer cachorro onde tu tiver um treinamento adequado tu tiver um profissional de qualidade tu tem uma máquina nas mãos então eu acho que o dogo não é diferente tu tendo um profissional que vá trabalhar aquele teu cachorro é um cachorro que vai ser excelente na guarda ele vai proteger a tua família a todo custo entendeu aí são situações que tu vai apresentar pra aquele cachorro pra qualquer tipo de situação que o invasor apresente ele não fique com medo então vai dessa seleção da desensibilização desde o filhote né pra ele não ter esse medo e treinamento treinamento como qualquer cachorro certo aqui território fui acabou guarda aqui perguntava justamente das pintas aqui ó como é a mordida do dogo cheia e estável ou ele balança cara é muito de indivíduo entendeu eu tenho cadelas aqui que firma e não é na verdade as minhas duas cadelas tanto a que veio da Ana como aquela pirata que eu tenho elas agarram e sacodem entendeu então é é independente é de indivíduo pra indivíduo tem indivíduo que trava mais mas é boca cheia dogo não pode ser pontinha de boca ele tem que encher a boca e agarrar com vontade entendeu mas tem cachorros que sacodem bastante cachorros que não sacodem quase né isso aí é é de indivíduo todo dogo tem que agarrar e tem que sacudir todo dogo tem que agarrar e tem que firmar é ele tem que apresar o papel dele é agarrar e não soltar mais então ele pode estar tomando pau ele pode estar jogando água nele ele não pode trocar aquela mordida ele não é um cachorro que masca ele tem que agarrar e onde ele agarrou ele não solta mais certo e muita coisa durante o bate-papo vai respondendo aqui ó uma pergunta básica que acabou passando em branco aqui ó onde fica o canil tem ninhada direto bom então eu sou de Pelotas no Rio Grande do Sul tá eu tô com uma cadela cruzando agora acredito que aí 60 dias aí eu já devo estar disponibilizando alguma coisa de filhote na verdade disponibilizando não já esteja nascendo tá se for aqui da volta pode ser entregue em 45 dias desperminado vacina importada microchipado tá quando é mais longe um pouco é duas doses da vacina importada antes de sair de casa pra pegar a viagem eu entrego também às vezes eu faço um taxidog porque eu vou lá visitar a Ana e dependendo se é no caminho eu já levo a ninhada deixo na Ana ali que às vezes facilita um pouco pro taxidog buscar na Ana dependendo da região que é se é aqui na volta que eu não me preocupo em ganhar dinheiro fazendo taxidog eu pego ali praticamente só os custos de viagem e aí sempre tento juntar 3, 4 clientes mais ou menos da volta pra cobrar o mínimo possível ali só despesa de combustível um pedágio alguma coisinha assim uma comida que eu tenho que parar na estrada pra comer mas eu acredito que daqui a uns 60 dias se tudo der certo já devo estar nascendo alguma coisa de filhote aqui pra nós bacana assim Luiz essa pergunta eu sempre faço pros criadores e deixo 100% à vontade eles responderem ou não tá mas qual o valor de um filhote hoje da tua criação então assim ó a média de 3 mil o macho e 3,5 a fêmea é o valor que eu vendo hoje tá os filhotes entregue ali com pedigree tudo certinho não escondo nada se tiver problema com o filhote troco entendeu então assim o cliente meu não vai ficar ah sei lá descobriu qualquer coisa com ah o filhote tá com 5, 6 meses apareceu alguma coisa no filhote que sei lá acontecer alguma coisa cara me devolve esse filhote eu vou te trocar se não tiver na hora próxima ninhada tu tá com o filhote garantido a tua escolha entendeu então eu sou o mais transparente possível nessa questão entendeu então assim é esse valor o pessoal que precisa de uma assessoria aí meu telefone tá praticamente 24 horas ligado tá meu whatsapp o pessoal que adquire filhotes meus eu tenho o grupo dos meus clientes e tal então todos que precisam assim eu tenho eu dou essa assessoria entendeu claro dentro do possível não sou o dono da razão às vezes a gente tenta passar às vezes eu brinco que quem precisa de adestramento é o dono e não o cachorro porque sabe né gaúcho que eu tô falando porque às vezes a culpa é do cachorro mas não é tu que criou errado então infelizmente às vezes chega num estágio que às vezes não tem o que fazer às vezes a coisa é quase irreversível aí tu manda procurar um profissional pra tentar ajeitar ah mas o profissional me cobrou muito caro tudo bem a gente cobrou caro porque esse é o trabalho dele então ele tem que fazer todo esse trabalho do zero com teu cachorro então é é uma coisa bem complicada né então mas eu que não falei eu presto toda essa assessoria tô sempre ali toda semana eu mando mensagem pros meus clientes pra saber como é que tá os filhotes eu tenho acompanhamento de todas as linhadas alguém quer adquirir o filhote eu tenho material do pai eu tenho material da mãe eu tenho as linhadas que eu tirei eu tenho relatos dos clientes então eu vá me adquirir um filhote eu vou te adicionar no grupo que tal os outros clientes então assim eu não preciso fazer a minha propaganda não preciso que ninguém faça pra mim eu só quero que as pessoas falem a verdade ah cachorro realmente é bom cachorro não é bom ah não prestou ah não prestou por isso por isso por isso ah mas eu queria pra casa cara não tem problema o cachorro não prestou traz o cachorro pra cá ah eu busco o cachorro vou acertar o cachorro do meu jeito entendeu eu vou botar dentro da minha matilha e vou disponibilizar um outro filhote pra ti com uma certa idade pra aquele intuito que tu quer então sempre separar ah o cara quer pra caça eu vejo os filhotes que se destacam mais dentro da linhada nas brincadeiras ou do pano ou de uma corda ou de um couro o que for aqueles cachorros que que a gente sabe que na linhada eles se destacam um pouco mais ah aquele cachorro que já dá um sinalzinho que já é mais brabinho ó esse aqui já dá pra deixar pra uma família que quer um pouco mais pra cuidar da casa entendeu então a gente sempre tenta dar uma selecionada ah nessa questão né e ali com quatro, cinco meses às vezes um pouco menos ali a gente já vê os destaques maiores né é assim Otávio eu vou te fazer uma pergunta que parece esdrúxula as perguntas que o pessoal mandou a gente conseguiu responder todas né muita coisa sobre guarda territorial sobre a cor do dogo sobre as pintas ah mas é porque eu já passei por algumas situações que me fazem fazer essa pergunta como é por exemplo o instinto de caça do dogo ele é um cachorro que se preocupa em caçar a caça viva aquele animal que tá em movimento ou ele também tem aquela caça lúdica que o pessoal usa no treinamento e joga bolinha e balança paninha ele fica bem louco querendo pegar cara alguns tem alguns tem essa caça lúdica normalmente às vezes a gente faz pra essa questão de já começar esse trabalho com filhote né mas tipo presa viva mesmo cara se o porco tiver parado ele estiver em movimento é aquele míssel que vai vir e vai agarrar né ele não quer nem saber mas a gente a gente faz bastante essa caça lúdica aí até pros treinos de guarda né pra essas coisas que estão se mexendo então ele é um cachorro que ele tem que estar sempre ligado ele tem que estar sempre esperto no movimento né ah mexeu a mão pra um lado e tá com o reino do outro ele não pode focar só no material que nem a gente fala tem muitos cães não só o dogo que às vezes a gente vê que é focado no material tirou o material ele não te dá bola ou ele fica ali tu pagou a manga ele fica sacudindo a manga ele não volta em ti entendeu então é é que nem eu falo é treino é treino aquela minha cadela pirata que nem uma coisa que eu gosto de deixar bem claro aqui tu sabe que eu tenho aquela cadela que tem a mancha nos dois olhos infelizmente eu tenho que cortar na minha carne o Vitor é um que mexe bastante comigo ah tá aí tá desperdendo de cruzar essa cadela não sei o que na parte da guarda é a cadela que eu tenho mais desgraçado assim ó é um diabo ela liga e ela não quer desligar por nada é uma máquina mesmo na parte da caça e é uma cadela que é top na desculpa é uma máquina na guarda e uma cadela top demais na caça entendeu mas é uma cadela que o que saiu manchada nos dois olhos então tô com cachorro top aqui e os guris brincam essa cadela eu não vou tirar a cria de dogo com ela ah mas vai perder a cadela cara eu tenho o galgo pra usar os guris tem esses projetos aí que tu conhece bem os dogo com fila a cadela vai ser usada ela não vai ser perdida a barriga dela mas infelizmente eu sou obrigado a cortar na minha carne e terça transparente com meus clientes que eu não vou cruzar essa cadela com o dogo puro porque eu não quero ah mas pode ser que a ninhada não nasça nenhum manchado pode mas até a quarta geração a probabilidade disso acontecer é grande então eu preciso ter essa consciência e não posso ser hipócrita de querer fazer isso aí enganar alguém entendeu eu sou um canil pequeno sou pouca gente me conhece pouca gente me conhece mas eu já quero ter essa idoneidade e eu quero ter essa transparência essa transparência pro pessoal poder amanhã ou depois quando eu ficar bem conhecido sei lá se um dia eu vou ficar e eles olharem pra trás e dizer pô esse cara lá no início lá tinha uma cadela top quem quiser acompanhar ali milonga da arma blanca tá no meu no meu no meu insta vão ver a cadela que eu tô falando é a cadela é um diabo realmente e essa cadela nunca vai ser cruzada com o dogo porque eu não eu não posso passar isso adiante entendeu eu não posso me preocupar que daqui a quatro gerações vai nascer um filhote com duas manchas nos olhos uma mancha na cola e uma mancha no lombo entendeu que tipo de criador eu sou passando isso pra frente então eu sou obrigado a cortar na minha carne eu tenho mais cachorro pra usar eu tenho cadela pra trazer é a função dela pra mim é caça é que nem eu digo eu não me preocupo no comercial em vender filhote poderia vender quem conhece essa cadela sabe essa aí eu anuncio o Linhada vende na hora não tem o que fazer porque o pessoal conhece ela já mas eu não quero isso entendeu eu tenho a cadela da Ana pra usar eu tenho outra cadela que tá lá eu tenho mais cadelas pra trazer tenho o projeto de tentar trazer alguma coisa da Argentina talvez até o final do ano entendeu ou ia trazer um casal mas agora como eu fechei esse prazerador provavelmente já traga só uma fêmea de lá já conversei com alguns criadores de lá que tá quase certo esse trâmite entendeu então eu tenho mais cães pra usar que exercem a mesma função dessa cadela pirata então eu preciso cortar na carne que é o que muito criador não faz sim e é irônico isso porque eu digo toda raça tem um tendão de Aquiles eu por exemplo eu não sou um grande entusiasta nem do presa e nem do dogo pra mim são raças normais que né tão ali no seu cenário mas eu digo eu seria um péssimo criador de qualquer uma das raças porque todos os presa que eu gostei até hoje são red nose e todos os dogo que eu gostei até hoje tem duas manchas no olho entendeu tem uma coisa que a gente que a gente brinca muito dentro da raça né dessa questão da da mancha que é a mancha mágica que o pessoal falava bastante que o dogo que tem a mancha ele é mais ossudo ele é melhor na caça ele agarra mais entendeu foi uma uma teoria que eu não sei quem é que espalhou isso aí e aí o pessoal acha que ah o dogo que tem a mancha realmente ele é o melhor de todos o todo branco é meia boca e o dogo com mancha ele é o melhor do mundo entendeu e a gente mexe muito da mancha mágica ah tem uma mancha ah essa é a mancha mágica esse cachorro não nega esse vai ser máquina entendeu o pessoal brinca muito disso aí pessoal deixa eu só dar um recadinho rapidinho antes de eu voltar a palavra aqui com o Luiz queria primeiramente agradecer né que essa live aqui é um oferecimento dos nossos patrocinadores nós contamos com o patrocínio do canil Border Patrol um criador de pastor holandês todos os cães com linhagem KNPV se tu não é familiarizado não sabe o que é o KNPV o KNPV é a prova mais a prova de cães policiais mais rigorosas hoje do mundo e lá no nosso canal do Youtube tem uma live internacional com o campeão dos campeões de KNPV lá da Holanda que fez uma live conosco explicando em detalhes tudo como funciona esse universo do KNPV então se tu tá querendo um cachorro pra emprego de policial né pra fazer faro pra defesa pessoal entra em contato lá com o canil Border Patrol que eles com certeza vão te atender e ter o cachorro ideal pra função que tu busca contamos também com o patrocínio da Dog Protein né uma referência na suplementação canina estamos passando agora pelo desafio Dog Protein então acompanha aqui nos stories e também lá no canal pra vocês ficarem por dentro do quanto vai fazer diferença né a suplementação ou não com os cães os cães estão sendo monitorados vão ser pesados é um trabalho bem bacana que eu tô fazendo com a Dog Protein e também contamos né com o patrocínio aqui do Delta Destramento a galera do Delta é uma referência já nacional nessa parte de cães de guarda proteção obediência comportamento eles estão ali na grande Florianópolis na região ali de Palhoça então se tu é dessa região e quer destrar teu cachorro quer treinar teu cachorro entra em contato lá com eles e se tu tiver em qualquer lugar do Brasil e gostaria de aprender sobre guarda proteção inclusive eles tem curso de formação de adestradores e figurantes entra em contato lá com o Delta que eles com certeza também vão te atender e te orientar da melhor maneira possível como fazer esse tipo de seminário aí na tua região mais um recadinho e é o último e a gente já vai voltar aqui com o Luiz galera tô com o projeto como eu falei pra vocês o projeto de começar a fazer matérias externas pra gente sair um pouco aqui do ambiente das lives começar a fazer cobertura de evento entrevista em canil tudo que a gente puder fazer aí que vem agregar nesse universo dos cães de guarda mas pra isso a gente vai precisar adquirir alguns equipamentos né tripé estabilizador microfone de lapela e galera esses equipamentos são caros velho nossa eu fui atrás isso é uma pancada então o que que eu tô propondo pra vocês que são seguidores aqui do nosso projeto que são seguidores aqui do canal faça uma colaboração voluntária se tu tá pelo youtube vai tá aqui o pix do projeto bandog na descrição entra lá faz uma colaboração totalmente voluntária o valor que tu achar que vale a pena eu sempre brinco e lembro vocês vocês tem netflix vocês pagam netflix e na netflix não tem nada sobre cachorro e aqui no nosso canal do youtube tem então né vai ali faça a tua contribuição ou então adote a brincadeira que eu tô fazendo com a galera que acampanha uma live por um real cada live que tu assistir tu vai ali e colabora com um real Luiz meus sinceros agradecimentos queria ver contigo o seguinte tu tem alguma durante a live tem algum assunto alguma coisa que a gente deveria ter falado e não falou ou tu quer deixar alguma consideração final aí pra galera eu acho que não eu acho que só agradecer mesmo a oportunidade sem palavras mesmo aí pra conseguir divulgar um pouco o meu trabalho pra mais gente conhecer o meu trabalho conhecer a minha seriedade dentro da raça eu acho que só agradecer acho que a gente falou bastante dessa questão aí pra que que foi criado o dogo tirar um pouco dessa questão da guarda da rinha disso daquilo da coloração entendeu que eu acho que o pessoal tem muita dúvida da questão do padrão desses cães pesados demais entendeu excessivos aí que não tem necessidade e eu acho que cara de consideração pedir eu acho que um um pouco mais pros criadores terem um pouco mais de consciência dentro da raça pra não deixar a raça se extinguir e não deixar se perder o dogo entendeu o que era o dogo antigamente claro mudou muita coisa na questão quando Antônio faleceu e Agostinho recriou a raça ali né recriou não recuperou a raça a gente sabe que mudou algumas coisas mas não deixar fugir muito entendeu não vou condenar alguém que tem um dogo que pese 49 quilos 50 quilos entendeu mas não consigo aceitar um dogo com 60 70 74 76 quilos entendeu uma coisa que é inviável pra dentro da raça então eu acho acho que um pouco de consciência mais dos criadores da raça e acho que a gente se uniu um pouco mais não ficar falando acho que um do outro a gente tentar agregar pra gente poder somar dentro da raça e cada vez a gente poder defender mais essa bandeira que a gente carrega que é o dogo argentino pra gente não ficar mal falado em outros países como falo que o brasileiro ele só faz porcaria dentro das raças onde o brasileiro bota a mão ele estraga então eu acho que no geral em todas as raças não só no dogo mas eu acho que essa consciência no dogo que como a gente cria e tem muitos criadores no Brasil eu acho que a gente tentar se unir um pouco mais e a gente manter esse padrão e esses testes essa funcionalidade na raça pra não deixar isso aí se perder acho que seria mais isso aí e novamente te agradecer essa oportunidade demorou um pouco pra gente fazer essa live mas te agradeço demais por estar me expondo pra galera em geral expondo o nome do meu caninho pro pessoal me conhecer e só gratidão mesmo a Tigauxa eu sempre digo eu que agradeço a todo mundo que passa por aqui se não fosse vocês aceitarem os convites nada disso aconteceria eu tento sempre trazer o maior número possível de criadores fazer uma vitrine pra eles como eu digo meu perfil é pequeno meu trabalho é de formiguinha mas quero sempre buscar essa maneira de divulgar o trabalho eu acho muito bacana o cara ser criador de cachorro hoje no Brasil é complicado tá cada vez mais complicado e eu acho legal assim às vezes o retorno que dá que nem hoje tava respondendo um pessoal ali no Youtube e o cara comentou né pô cara através das tuas lives eu conheci o criador tal conheci o criador tal o tal comprei o cachorro Doom tô com um projeto de bandoga ou seja o cara vendo as lives foi conhecendo a galera então eu fico sempre muito feliz quando eu vejo que o projeto tá conseguindo trazer informação pro pessoal e o destaque que os criadores merecem que são vocês que fazem o trabalho difícil então parabéns pela tua criação parabéns aí pelo teu trabalho pela tua identidade pelo foco principalmente por estar fazendo parte de um clube funcional da raça eu sou um grande adepto de clube eu gosto de clube de raça acho que eles têm um papel muito importante na preservação das raças dos clubes específicos e assim galera pra todos vocês que assistiram a live se tu chegou até aqui nesse ponto é porque a live realmente tá muito bacana tu gostou do conteúdo gostou do bate-papo então o que que eu vou te pedir pra tu retribuir todo esse conhecimento todo esse bate-papo que o Luiz trouxe aqui pra nós esse conhecimento que ele veio nos presentear deixa o teu joinha deixa o teu curtir que é a nossa maneira de dizer assim pô Luiz muito obrigado valeu por ter vindo aqui bater esse papo se durante a live a gente falou alguma coisa que tu não entendeu ficou com alguma dúvida pensa um pouco diferente gostaria de contribuir com esse conteúdo então deixa aqui nos comentários a tua dúvida a tua sugestão seja lá o que for deixa aqui nos comentários escreve ali que depois eu venho ou eu ou o Luiz e responde meu velho muito obrigado de verdade um abração a todos vocês que chegaram até aqui e até a próxima valeu Galchot obrigado obrigado